Eu vou criar o meu próprio Minecraft modificando desde uma galinha até um Ender Dragon E ainda vou colocar um poder secreto em cada um deles O primeiro que eu vou modificar é a galinha Eu vou clicar com o meu graveto modificador e agora vou pintar ela de verde Só que eu quero deixar ela ainda mais parecida comigo Então aqui embaixo do peito dela eu vou tá escrevendo um C de Cadres Ah, e outra coisa que não pode faltar é o capuz na cabeça Ah, e olha como que essa galinha ficou no Minecraft Mas eu ainda não tô vendo o poder dela Pra eu ver o poder dela eu só preciso esperar um pouquinho Uou, o poder dela é fazer cair raio É, só que eu acho que esse poder aqui não foi muito bom Mas não se esqueça, cada mob vai ter um poder diferente Quanto maior o seu número, mais sorte o seu poder é Será que o Ender Dragon vai ter o poder de criar um sol de lava? Mas o próximo da lista é um lobo E eu sempre quis ter um cachorrinho de verdade no Minecraft E eu nunca tive No Minecraft só tinha esse lobo normal Mas no meu eu vou fazer um cachorro de verdade E eu quero ver que poder ele vai ganhar Eu quero fazer ele ser um pastor alemão Então eu vou pintar aqui as orelhas dele de marrom E vou tá fazendo a parte de dentro da orelha de rosa E depois de muito tempo ele ficou assim Agora eu quero descobrir que poder esse cachorro aqui vai ter Então eu voltei já pro Minecraft E o que será que esse cachorrinho aqui vai ter de poder? Olha, tem até um filhotinho aqui embaixo Ele é muito fofo Não, mas certeza que o poder dele não é fofo Eu vou ficar aqui esperando até ele soltar o poder Ah, eu acho que ele não tem poder Ai, que isso? Que isso? Tá tremendo tudo Nossa, que susto, que susto O poder dele é fazer um latido que causa até um terremoto Nossa, eu tô vendo o Wither e eu acabei de ter uma ideia Quando chegar na vez dele eu vou deixar o Wither realista Com certeza ele vai ganhar um poder muito forte ficando assim Mas a próxima coisa que vai ser diferente no meu Minecraft Vai ser o diamante No meu Minecraft vai ter algo muito mais raro que isso Então eu vou fazer o Dimeralda É, é, vai ser um diamante misturado com esmeralda Mas ele vai ter um poder muito forte Vocês vão ver só Pintei aqui, só que ainda tá faltando uma coisa As ferramentas, elas também precisam ser de dimeralda É, 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 vai ter até uma enxada desse novo minério E já voltei pro Minecraft Meu Deus do céu, olha esse minério aqui Que coisa mais estranha Parece que tem uma gosma de slime em volta dele Tá, mas peraí, deixa eu vir aqui e ver se a picareta também funciona Funcionou Mas a primeira que eu quero testar é essa enxada Deixa eu vir aqui do lado do rio E agora eu vou tá plantando uma semente Na onde eu arei com a enxada Tá crescendo Só que não tá crescendo normal não Tá crescendo muito rápido Olha só a velocidade disso Já cresceu Essa enxada aqui, ela é muito boa pra plantação Nossa, se ela é assim Imagina esse machado e essa picareta Eu vou testar o machado agora Deixa eu vir aqui então com o machado E agora eu vou tá quebrando Ué, não aconteceu nada Pera, pera, pera Que que é isso? Quebrou, quebrou todas as árvores aqui em volta de uma vez Nossa, esse machado aqui, ele é muito bom Ele é muito apelão E agora eu desci aqui na caverna Porque eu quero testar a picareta Será que só de eu quebrar esse bloco Vai ser quebrado a caverna inteira? Deixa eu vir aqui e quebrar ela Nossa, esmeralda Esmeralda Cresceu ali no chat Você usa a conção Pronto, o jogo mandou isso Eu não uso coisa nenhuma Não, mas pera aí Aqui no meu inventário ainda vem uma armadura de brinde de esmeralda Nossa, essa armadura aqui que minha picareta deu é muito boa Mas a próxima modificação que vai ter no meu Minecraft Vai ser esse daqui, o Villager E nele eu vou fazer algo muito engraçado Ele já tem esse narigão feio Só que ainda dá pra piorar mais ainda essa cara O que que você vai fazer comigo? Ah, não vai ser nada demais Nada não, confia O pior é que ele tem razão de tá com medo Porque eu vou tá deixando ele muito feio E pra começar eu vou deixar ele vesgo Agora aqui no nariz dele eu vou tá fazendo um ranho sair Nossa, que nojo Esse Villager aqui vai ficar horrível Mas pera aí, tem algo nesse Villager aqui que ele não tem que ele pode ter Que é ter um pouquinho de cabelo Só que é, vai ser muito pouco mesmo pra parecer que ele é calvo E aí Villager, o que que você tá achando do teu cabelo? Ah, você desenha tão mal que parece que fizeram cocô na minha cabeça E pra você passar mais vergonha ainda, eu vou fazer uma calcinha Ih, mandou você falar que eu não sei desenhar? Agora você vai ver o jeito que você vai ficar Você vai ficar muito engraçado Ah, não Por que que eu fui falar aquilo? E deixa eu ver agora qual que é o seu poder Ué, ué, cadê a calcinha que eu tinha feito aqui embaixo? Ah, eu tirei desse acho que eu ia ficar vestindo com aquela coisa feia Ah, não era pra você ter tirado? Ah, mas não importa também Agora eu quero descobrir qual que é o seu poder Ele deve ser um poder muito engraçado Pra combinar com essa sua cara feia Cara feia é a sua Não, mas você vai ter um poder Eu sei de... Peraí Você soltou um pum? Ah, não, não, não Por que que saiu isso de mim? Eu nem fiz sorte pra peitar Peraí, deixa eu te seguir de novo Só pra ver o negócio Você soltou tipo um... Eu não sei por que que tá acontecendo isso Eu não tô peitando Ah, eu sei, sei muito bem Esse daí é o seu mais novo poder Ah, não, que poder mais ruim Nossa, a gente tá cada vez chegando mais perto do Ender Dragon Eu tô curioso pra saber se o poder dele vai ser criar um sol de lava Mas agora eu vou recriar a Jaguatirica Só que Jaguatirica Você vai ficar muito bonitinha Diferente desse daqui da esquerda Que ficou horrível Você vai ficar linda Sabe por quê? Ah, não me responde Eu acho que Jaguatirica não fala No meu Minecraft vai ter gatos que vão parecer da vida real E eu até podia tentar desenhar um gato realista Mas eu não vou conseguir fazer Então, eu vou vir aqui na internet Vou pesquisar realista Pra ver se já não aparece algum pronto Uou, apareceu um aqui que parece um tigre Hum, também apareceu esse outro aqui Ah, não Mas eu vou escolher um tigre Numa Minecraft eu quero que tenha um gato tigre Ai, olha isso Ele ficou muito realista Tá, mas que poder será que um gato tigre realista vai ter? Eu só preciso ficar seguindo ele Até o poder dele sair Tá aparecendo fogo por onde ele tá andando Nossa, é isso mesmo Conforme ele vai andando vai aparecendo mais fogo Ai, ai, ai Ele tacou fogo até em mim E o próximo mob que vai ser diferente no meu Minecraft é o Creeper E eu vou transformar ele em algo que vocês me pediram Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram E vocês mandaram pra eu fazer o Cadre Z-Verso Ah, eu sabia que no meu jogo ia ter que ter esse Cadre Z-Verso Deixa eu transformar esse Creeper nele Pra começar, a primeira coisa que eu preciso fazer é tá pintando esse Creeper inteiro de vermelho Agora eu preciso vir aqui no meio e fazer o C de Cadre Z-Verso E o olho dele também é diferente Porque o olho dele dá muito mais medo que esse do Creeper Ai, além desse olho assustador Eu ainda preciso tá fazendo o capuz dele Nossa, só de bicho daqui Eu já tô começando a ficar com medo do poder que ele vai ganhar Tomara que o poder dele não seja me matar Já voltei aqui pro Minecraft E olha só como esse Creeper ficou Ele me dá muito medo Mas até agora não aconteceu poder nenhum Eu acho que ele nem tem poder Ele não tem poder o quê? Na verdade eu tô é com medo de ativar o poder dele Porque pra ativar eu preciso ficar no Survival Ai, tá bom, eu vou me sacrificar pra isso Survival Que agora eu preciso chegar perto desse Creeper Tomara que seja só uma explosão normal Olha, ele tá chegando aqui perto Ele vai explodir Ah, nossa, ele nem tem poder Ele é pra quê? Peraí, o que que é isso? Não, a explosão dele ainda não acabou Para com isso, para com isso Mas a próxima coisa que vai ter diferente no meu Minecraft Vai ser a maçã dourada Ela vai ser muito, mas muito mais sorte que a maçã dourada normal E pra deixar ela mais sorte Eu vou fazer a maçã dourada de ouro Virar maçã de diamante Então eu vou pintar ela inteira aqui de blocos azuis E pra ela ficar mais sorte ainda Eu ainda vou fazer uns raios aqui rosas Passando por elas Como se fosse um encantamento supremo E olha, funcionou mesmo Nossa, essa maçã dourada aqui parece dar um poder muito forte Deixa eu comer ela então Pra ver que poder eu ganho Comi... Pera, pera Cadê eu? Cadê eu? O que que aconteceu comigo? Peraí Eu fiquei gigante E será que quando eu fiquei gigante Eu também fiquei super pesado? Eu quero testar pra ver se eu consigo pisar em um mob E esmagar ele Ah, tem uma lhama aqui na frente E tem duas lhamas Eu vou pisar na cabeça delas E ver se elas ficam esmagadas Então 3, 2, 1 Andei Será que funcionou? Será que ela ficou esmagada? O efeito da maçã até tá passando E... Meu Deus, ela ficou esmagada de verdade Olha só como a lhama ficou pequena do meu lado E faz voltar o tamanho normal Eu não vou fazer ela voltar o normal não Porque agora eu vou tá modificando o bloco de grama E ele vai ser o bloco mais bonito de todos Porque ele vai ter a minha cara Olha só que coisa mais linda Eu tenho até que tomar cuidado pros mobs não se apaixonarem Mas eu quero saber o poder disso Eu acho que o poder vai se ativar quando eu relar nesse bloco Então deixa eu vir aqui e relei Ué, não aconteceu nada? Será que esse bloco aqui não tem poder nenhum? Peraí, apareceu uma casa aqui do nada? Não, deixa eu vir aqui pra longe E eu vou cair aqui em cima desse bloco de novo Aí, o que que aconteceu agora? Eu fui empurrado de novo Apareceu outra casa? Ah não, eu já entendi O poder desse bloco aqui é usar construção pronta Não, esse poder tá errado Eu não uso construção pronta Ah, e agora eu vou ir pro próximo também Que é esse Iron Golem feio aqui Feio é você, ô Ah, para de falar isso Agora você vai ver Eu vou vir aqui na internet E vou procurar o Iron Golem mais feio de todos E aí eu vou deixar ele desse jeito Peraí, começou a aparecer um monte de Iron Golem Shrek E eu acabei encontrando esse daqui Que tá até com a língua pra fora É esse daqui É esse daqui que eu vou transformar ele Tá, voltei aqui pro mani... Meu Deus, olha só a cara dele O que que você tá falando? Você tá rindo do quê? Você ainda não olhou o espelho? Não, não, o que que você fez comigo? Ah, nada não, é melhor até você nem olhar no espelho hoje Como assim olhar no espelho? Ah, eu tô horrível Ele me transformou no Shrek Ha, 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 olha essa cara dele Ai, ai, ele me bateu Por que que eu tô indo pro alto? Não, não, não Esse daqui é o poder dele Ele me joga pro alto Se agora eu tô caindo Ah, ele me matou Ah, eu não gostei do poder desse daqui Mas eu tenho certeza que o Wither e o Ender Dragon Vão ter os poderes mais fortes de todos Mas o próximo é o Wither E eu vou tá deixando ele realista Igual aquele gatinho E aí quando ele parecer um mob de verdade Os poderes dele vão ficar muito mais fortes Eu terminei de pintar o Wither E ele ficou muito realista Só que eu só vou mostrar pra vocês Depois eu transformar o Ender Dragon E aí eu vou colocar a versão modificada do Ender Dragon Pra lutar contra o Wither realista Quem será que vai vencer? E pro Ender Dragon ficar mais bonito Eu paguei pra uma pessoa pintar o Ender Dragon Do mesmo jeito do Charmander E olha só como isso daqui ficou E agora eu vou tá colocando o Ender Dragon Pra lutar contra o Wither realista E olha só como ele é Ele é todo realista Até os dentes dele são todos realistas Parece mesmo que tão afiados Mas ele ainda não mostrou o poder dele Nem o Ender Dragon Aí olha isso Eles já começaram a briga O Ender Dragon tá até fugindo Será que ele tá indo buscar alguma coisa? Pera O que que é aquilo brilhando ali daquele lado? Será que ele tá trazendo? O sol Ele tá trazendo Ele tá trazendo Olha essa bola de lava Nossa Agora o Wither usou poder de multiplicação Ele acabou se tornando o 3 Pra tentar derrotar o Ender Dragon Só que o poder mais forte dele é a TNT E ele acabou derrotando Mesmo com esse sol gigante Não adiantou nada o Ender Dragon Trazer um sol de lava pra cá O Wither realista foi muito mais forte e venceu